Meus amigos, o pessoal está falando demais dentro de A Fazenda, está soltando coisas aqui de fora e nós vamos ver tudo aqui nesse vídeo. Bom, vamos começar pela Deolane que assumiu que está namorando. Ela disse inclusive que o seu namorado ofereceu o dobro do prêmio para ela não entrar em A Fazenda, mas que ela recusou e quis entrar no reality show. Obviamente que a Deolane não entrou pelo dinheiro, né? Ela consegue 3 milhões muito fácil. Para quem não sabe quem é o namorado da Deolane, matamos a charada, é o Mandahari. Esse rapaz era motorista de aplicativo e ficou muito famoso, muito rico com apostas. Depois que ele engajou ali em sites de apostas, ele criou então o próprio curso e com isso ele vendeu muito e aí fez fortuna. E aí o pessoal entrou no assunto de informação externa e estavam conversando sobre Big Brother Brasil. A Pétala relembrou aquela história do Caio, que dentro do programa recebeu informações externas da sua esposa, porque tinha combinado códigos com ela. O Tomás revelou que quase entrou no BBB. Eu tava certo pra entrar nesse outro reality. Eu ia entrar nessa edição e fui até os últimos dias do confinamento. Já tinha comprado roupa, já tinha DM, tinha tudo. Meu código com minha mãe era a cor da roupa que ela tava usando. Aí a Pétala. Eu também tinha. Eu combinei vermelho, verde e amarelo. Ou seja, se esse pessoal entrasse no BBB, todos eles receberiam informações externas da família. Mas eles também não são besta nem nada, né? O Big Brother deixa eles falarem com a família, eu não entendo isso. Contudo, eu acredito que não é tão fácil assim. Eu escolho a roupa que eu vou usar, a cor da roupa. No caso, eu acho que a Globo escolhe a cor da roupa. Eles pensam que é fácil, mas se eles entrassem, eles iam se ferrar. Porque imaginem só se a Globo escolhe bem a cor de uma roupa que diz uma mensagem negativa. Aí vocês se lembram que a Pétala já teve essa ameaça de expulsão aqui fora. Muitas pessoas estavam dizendo que nos corredores da Record TV se discutia se a Pétala deveria ser expulsa do programa. Porque ela estava falando lá dentro que recebeu informações externas. Só que agora, se for expulsar a Pétala, vai ter que expulsar todo mundo. Nesse mesmo papo, a Pétala disse o seguinte. Minha mãe me perguntou no Netflix. Filha, você quer desistir? Volta! E aí o Lucas perguntou. Você estava usando o Netflix pra conversar? E a Deolane deu um corte. Vocês falam muitas coisas desnecessárias que só Jesus... Aí o Tomás. Um dia entraram lá no meu quarto. Meu, eu preciso te falar uma coisa. Ou seja, o Tomás assumiu que alguém entrou no quarto dele para passar informações externas. Isso é um absurdo. O Lucas ficou surpreso e a Pétala perguntou. Lucas, você não? Aí o Lucas. Eu estava com o celular. A Pétala ainda complementou. Ela usou a Disney Plus da mesma forma que a gente usou a Netflix. Dando a entender que a Débora utilizou o streaming pra enviar ou receber informações externas. Aí a Deolane. Eu tinha todos. E o Lucas. Só não tinha HBO. Aí a Pétala. Era assim. Atualiza. Clica aqui. Clica aqui. E fecha. E então a Pétala deu todas as informações como ela se comunicou com sua família dentro do confinamento. Dentro do hotel. E foi através de Netflix e de outros streams. E como eles faziam isso? Eu acredito que mudando os nomes dos perfis. Como a produção da Record TV deu acesso a eles. A esses serviços de streams. Aí eles poderiam mudar ali os nomes dos perfis. E com isso enviar mensagens para a própria mãe que também utilizava a Netflix. Só que o mais importante de tudo aqui é que a Débora já tinha acusado a Pétala, a Deolane, o Tomás de terem recebido informações privilegiadas. Só que neste momento a Pétala entrega a Débora. Ela disse que a Débora também tinha acesso ali ao Disney+. O que eu acredito que aconteceu é que a Débora não utilizou o Disney+. Para conseguir informações externas. Ou então ela utilizou e é muito hipócrita de estar acusando os outros sendo que ela fez isso. Bom pessoal, se vocês quiserem assistir essas cenas que eu acabei de citar aqui. Para vocês verem a própria Pétala falando. Todo mundo falando sobre isso. Está lá no meu Insta. Arroba Marqueável Oficial. Aproveita e me acompanha por lá para não perder nada sobre a Fazenda. Tudo em tempo real. Todas as cenas em tempo real. Aconteceu, está lá. Bom, por enquanto é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E tchau.